As consequências políticas dos fatos que chegam ao conhecimento da sociedade brasileira a partir desta operação que hoje busca prender os suspeitos do envolvimento no assassinato da vereadora Marielle e do motorista Anderson, são estarrecedores, são gravíssimos. A mãe de um ex-capitão miliciano procurado pelo envolvimento da morte de Marielle, a esposa do foragido, trabalhavam no gabinete do deputado Flávio Bolsonaro e só foram exoneradas no dia 13 de novembro. Sete dias após a operação Furna da Onça ser desencadeada, a operação que prendeu deputados estaduais, servidores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ocorreu no dia 7 de novembro. Este miliciano foragido foi homenageado e mais deu uma oportunidade por Flávio Bolsonaro. Mas percebam o seguinte detalhe, esta operação foi solicitada pelo Ministério Público Federal ao juiz Marcelo Bretas no dia 16 de outubro, entre o primeiro e o segundo turno da eleição. Pasmem os senhores e as senhoras, Queiroz pediu demissão do gabinete de Flávio Bolsonaro no dia 15, um dia antes do Ministério Público desencadear a operação. E a filha do Queiroz pediu a exoneração do gabinete de Jair Bolsonaro, também no dia 15, um dia antes do Ministério Público solicitar ao juiz Marcelo Bretas todas as diligências desta investigação. Se isso não é suficiente, os dois irmãos gêmeos, dois irmãos gêmeos policiais militares do Rio de Janeiro, presos no final do ano passado, numa operação contra as milícias, são irmãos da senhora Valdelice. Quem é a Valdelice? Tesoureira do PSL do Rio de Janeiro, lotada na Assembleia Legislativa, no gabinete de Flávio Bolsonaro. O presidente do PSL do Rio de Janeiro é Flávio Bolsonaro. A tesoureira é Valdelice. E os dois irmãos presos têm várias fotos mostrando a intimidade da família, não só com o Flávio, mas com o próprio Jair, junto com o Queiroz. Mais três policiais militares presos recentemente foram homenageados na Assembleia Legislativa por Carlos Bolsonaro e por Flávio Bolsonaro. Não há qualquer possibilidade desta investigação não avançar. As digitais, que revelam a possibilidade do Queiroz não ser um laranja qualquer, mas a ponte, inclusive, da família com o crime organizado, que pode, inclusive, ter relações com a morte da vereadora Marielle, já não são mais uma suposição vazia. Existem elementos objetivos. O Brasil pode estar sendo governado por uma quadrilha de bandidos, por uma família de criminosos. E nós vamos exigir das autoridades uma outra postura. Não é possível o Ministério Público da Lava Jato continuar nesse silêncio constrangido. Doutor Dallagnol e outros coordenadores da Lava Jato. Chega de impunidade. Doutor Sérgio Moro. O COAF está sob sua responsabilidade. O senhor é o ministro da Justiça. A Polícia Federal está sob a sua jurisdição. É inadmissível a postura que o senhor está adotando nesse processo. O senhor está agindo como cúmplice dessa família de criminosos. E, portanto, essa denúncia precisa ganhar uma dimensão internacional. Porque todos nós, inclusive, que avançamos nessa investigação, podemos ser vítimas desse esquema criminoso que está deixando o Brasil completamente perplexo no dia de hoje. E, portanto, essa denúncia precisa ganhar uma dimensão internacional.